Galerinha do canal Renan Gabriel, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero entregar um presente para o Renan Gabriel Ele não sabe ainda, mas é surpresa, então eu quero entregar esse presente para ele, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos ver o presente aí Aqui nessa caixa aqui, é a caixa que fica as bagueiras do Renan, as bagueiras dele fica aí dentro, olha o xilingue dele, o xilingue dele está aqui Vou descer essa caixa, essa caixa aqui é o seguinte galerinha, ela tem papel de presente Que a gente vai usar para apoiar o presente do Renan Gabriel Ela tem bexiga gigante Um dia a gente vai fazer um, a gente já fez um vídeo entrando num balão desse aqui Se procurar aí vocês acham Tem bombas, 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 bombas Tem tinta, ah cara, eu estava procurando essa tinta, achei A gente tem uns desenhos aqui que o Renan Gabriel fica pintando Daqui um dia a gente vai fazer uns vídeos para vocês Pintando esses desenhos aqui Linha de pipa, caraca meu, linha de pipa Faz tempo que a gente não faz vídeo soltando as pipas, né Bomba, eu vi bomba aqui, olha Cadê esse que não é bomba não, as bombas eu já mostrei, beleza Esse aqui não fica quente Esse aqui o Renan Gabriel usava para cortar frutas, slime, essas coisas a gente já fez slime A colinha de fazer slime dele, a gente já fez slime, tem no canal também Fazendo slime, isso aqui é quando vê aquelas pula-pula, slime, pula-pula, tintas Essa aqui é tinta, bomba, mais bomba, mais bomba, a gente vai fazer mais vídeo de bomba também Tem aqui um giz, o sling dele que a gente fez um vídeo aí de sling, pensar o que ele usa Mas isso aqui não é o que eu estou procurando, isso aqui é um negócio que a gente usa também para fazer uns vídeos Isso aqui é giz O que que é isso aqui? Água boricada Ah, para fazer slime, a gente já fez slime também Tem uns corantes aqui, vou fazer slime Chapéu de soldado dele, ó Chapéu de soldado Mas tem algo aqui que eu queria mostrar para vocês Quero mostrar, está dentro daquela sacolinha, vou abrir e já volto Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, Aline O Renan Gabriel, ele participou de um concurso na escola O garoto mais bonito da escola Ó, mini garoto Está vendo? O Renan Gabriel já foi o menino mais bonito da escola Foi no primeiro lugar, ó Quando ele estudava na creche Isso aqui é a faixa dele Ó a faixa dele, quando ele ganhou o menino mais bonito da escola Já tinha cara de artista mesmo, né? Olha, garoto mini Vou pôr uma foto para vocês verem, ó Essa fotinha aí é o Renan Gabriel Quando disputou na escola, o garoto mais bonito da escola Isso aí Já voltando para cá Mas, Aline, o que eu queria mesmo achar era esse papel de presente aqui, ó Por quê? Aqui dentro, aqui, ó Tem uns lacinhos aqui, ó Acho que eu vou usar um laço desse Para apanhar no presente do Renan Gabriel A gente vai entregar um presente para ele Vamos ver a reação dele recebendo esse presente Depois que a gente entregar esse presente para ele E você ficar sabendo o que que é A gente vai fazer vários vídeos com esse presente Então eu vou guardar tudo aqui Vou pegar só mesmo No papel de presente Guardar essas coisas tudinho Embalar o presente e levar para ele Galerinha, olha só o presente que eu vou entregar para o Renan Gabriel Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar A reação dele recebendo esse presente Então já merece seu like Já deixa seu like Se inscreve no canal Eu não vou nem contar o que que é Senão estraga a surpresa, né? Não estraga a surpresa, né? Não vou nem contar o que é, ó Vou nem contar Ó Não conta o que que traga a surpresa Vamos lá levar para ele? Galerinha, nós estamos aqui Para entregar o presente para o Renan Gabriel Vamos chamar ele para entregar o presente para ele Ô, Renan Gabriel Olha, eu tenho um presente para você Espera aí, espera aí, espera aí Deixa eu fazer uma pergunta para você Quem é o menino mais bonito da escola? Ele da 3, quando ele tinha 4 Estou? É Eu? Você! Eu mostrei aqui para os coleguinhas A sua faixa de aluno mais bonito Cadê? Não, eu não trouxe ela não Vem que vem o presente Está lá em casa Abre o seu presente Vamos ver se você sabe o que que é Abre aí o seu presente É brincadeira Abre aí, abre aí Você está de brincadeira, é uma bola É uma bola? É Então abre, então abre que eu quero ver Abre aí, abre aí Vamos ver, tem que rasgar Tem que rasgar para dar forte Então veja, 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 veja Renan Gabriel, o que é o presente dele? Ela já jogou o estilinho Já jogou o estilinho Aquele ali é do tio, tá? Olha lá, o seu está lá na moto Vai Abre aqui Ixi, não abriu ainda para ver? Está difícil, hein? Vou abrir, vou abrir Está difícil Ei, eu já tenho uma ideia com isso aí Eu já tenho uma ideia Eu já tenho uma ideia Olha lá a bola do Renan Gabriel Que legal, cara Gostou, gostou? Fala a verdade Gostei Gostou? Vamos ver, vamos ver se gostou mesmo Olha lá, joguei de volta Joguei de volta Renan, eu já tenho uma ideia Deixa eu falar agora para você Eu já quero fazer desafio Desafio com o quê? Com a bola É assim, ó Vamos desafiar o tio Sala? Vamos desafiar o tio Sala? Calma aí Vamos desafiar o tio Sala? Com o quê? Desafio de quem faz mais gol Bora ou não bora? Espera aí, espera aí Que eu vou achar Deixa eu limpar Ué, já está limpando? Já está com ciúme da bola? Já está com ciúme? Limpando aqui, ó Fazer o negócio O que você vai fazer? O vô quer ver? O vô quer ver, né vô? Eu vou tentar Vamos ver até quando ele vai De novo De novo Vou tentar pelo menos duas Vai Próxima tentativa Mais uma tentativa Vai Quatro, quatro, quatro Quase que deu assim Quatro Vai Mais uma, mais uma Vai Três, dois, um Vai, mais uma vez Mais uma vez Vai Deixa o like Deixa o sininho Eu vou fazer Com a última tentativa Finalizou o vídeo Renan, Gabriel O próximo vídeo É desafio, beleza? Então deixa lá Que tchau Sininho e valeu Ui Ui